E olha só, quem lê as manchetes de alguns dos principais jornais do Brasil e do mundo nos últimos dias imagina que a floresta amazônica está em chamas. Mas não é isso que está acontecendo. Uma imagem de 18 de julho emitida pelo Fire Information for Research Management System do Earth System Data da NASA mostra os focos de fogo ativos na vegetação do mundo nas 24 horas anteriores. Como se pode constatar, os incêndios registrados no Brasil perdem para os da Argentina e nem se comparam com aqueles que consomem a segunda maior floresta tropical do mundo, que é a da Bacia do Congo e a ilha de Madagascar, ambas na África. No Brasil, há clarões na altura do Piauí, do Maranhão, e na chamada Amazônia Legal, que tem uma vegetação bem diferente daquela que existe na floresta tropical. Augusto, mas essa imagem da NASA não circula muito? Não, ela foi publicada hoje pela revista Oeste. Alguém vai republicar amanhã? Vocês têm esperança de ver isso aí em algum jornal? É da NASA. De uma precisão contundente. É este o quadro. Onde você vê as manchas vermelhas, você vê queimadas. Então existem queimadas no Brasil, sim. E vocês viram os outros lugares do mundo. E sobre esses lugares não há nenhuma conversa e, muito menos, não se gera nenhuma movimentação. É por aí que fica claro o aspecto político da coisa. Quer dizer, vem um francês aí preocupado com os agricultores que podem não votar nele na próxima eleição e começa a dizer que a Amazônia está em chamas. A Amazônia está em chamas e ninguém presta atenção num documento arrasador como esse. Basta olhar. Aí é a realidade. Fiusa. O Paulo Guedes acabou de dar a declaração na OCDE, para a qual o Brasil está aplicando e vai ser aprovado. E tem severas exigências sobre a questão ambiental na OCDE, dizendo que o governo brasileiro, textualmente, não compactua com desmatamento ilegal. Ponto final. Não há nenhum ato governamental, não há nenhum decreto, não há nenhuma diretriz. E as salvaguardas contra o desmatamento no Brasil são amplas. Qualquer um que conheça essa área sabe. É preciso você transgredir uma série de normas para você avançar. É claro que existe o perigo permanente, porque é um território gigantesco, 5 milhões de quilômetros quadrados e existe o desmatamento ilegal. Agora, o governo não tem uma diretriz de, ah, vamos botar tudo abaixo para plantar ou para criar boi. Não existe essa diretriz. Aí eles ficam tentando criar uma história. Não, porque, na verdade, o governo vai lá e incentiva por baixo dos panos. Não existe isso. Quem já percorreu a Amazônia sabe. Aquilo ali é um continente. Então, o que você tem, na verdade, é uma coisa grave que existe e que eu não vejo nenhum ambientalista falar, nem no Brasil, nem lá fora. É o seguinte, em épocas de crise econômica, e a gente está, provavelmente, na maior dos últimos tempos por causa de uma pandemia, aumenta a pressão sobre a mata por causa da pobreza. Porque aí, sim, a população vai, quer dizer, o sustento na cidade desaparece. O lockdown, né? Lembra do lockdown? Pois é, o lockdown que mata 12 mil pessoas de fome por dia no mundo, segundo a Oxfam, ele gera esse tipo de pobreza. Então, as populações periféricas, socialmente, elas, muitas vezes, acorrem à floresta para derrubar madeira, para vender madeira, para fazer pequenas roças e aumenta a pressão sobre o desmatamento. Mas esse tipo de preocupação a gente nunca vê na boca dos ambientalistas.